Informe Tribunal de Contas do Estado do Acre Neste primeiro vídeo, informações sobre a nota técnica 01 de 2020 e saiba como ficam os prazos Na nota técnica, o Tribunal de Contas fez algumas orientações no sentido de que o limite para o reenquadramento com gasto pessoal, o artigo 65, inciso 1º possibilita que nesse período da pandemia o prazo fica suspenso para ele fazer esse reenquadramento justamente para atender essas demandas de saúde e de segurança nesse período